canal chacrajusto mais um vídeo pra você aqui no nosso canal hoje vou mostrar aqui pra você ver essa galinha minha, carijó ela está choca olha só, ela não quer sair daqui de jeito nenhum tá vendo? deita no chão e acha que tem um ovo ali pra estar chocando, tá vendo? é uma excelente galinha pra gente tá colocando aí pra estar chocando os ovos pelo tamanho dela, né, colocando o ovo comum de caipira dá pra colocar em torno aí de 13 a 14 ovos né, pra evitar que fiquem ovos aqui do lado de fora da asa e evita aí estar perdendo ovos uma galinha carijó bem bonitinha tem um tupetinho olha só, tem um tupetinho legal aqui, tá vendo? e muito mansa ela dá umas bliscadinhas aí, mas é bem fraquinha, olha só machuca não, tá vendo? uma excelente galinha pra estar colocando pra chocar quando você tiver alguma galinha nesse ponto aí que você pega ela tá vendo? você retira ela e ela não sai você pode colocar seus ovos aí tranquilamente que ela não vai abandonar o ninho essa aqui, pelo visto aqui, dá pra colocar em qualquer lugar não é exatamente o ninho aí que ela botou os ovos eu posso mudar de local que ela vai chocar os ovos aí perfeitamente porque ela não quer deixar o ninho aqui na verdade ela tá no chão nem tá no ninho agora imagine bem se eu colocar ela em um ninho com capim e com ovos aí que ela não vai deixar mesmo o local pega ela mais uma vez pra você ver olha só, uma galinha caipira uma galinha comum caipira não é muito pesada então é excelente aí pra estar chocando ovos olha só como ela fica pensando que tem ovos uma galinha bem mansinha então, caso você queira colocar pra chocar a sua galinha deve ficar nesse ponto aí pra você ter a garantia de que ela não vai abandonar o ninho e você perder os ovos principalmente se for um ovo aí de uma galinha mais cara ou alguma galinha que você quer tirar a raça então você deve deixar a galinha nesse esquema aí bem choca mesmo pra você evitar que ela abandone o ninho então é isso aí mais um vídeo aqui no canal Chakra Justo mostrando pra você aqui essa galinha carijó choca e dando uma dica aí pra você que quer colocar também pra chocar e evitar que a galinha largue o ninho se você gostou do vídeo deixa um like se inscreva no canal continue recebendo os novos vídeos que a gente sempre vai postando aqui no canal Chakra Justo se puder também compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais pra você dar uma força legal pra gente aí muito obrigado pela atenção um abraço e até o próximo vídeo aí no canal Chakra Justo valeu